Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eric Scalios e hoje é mais um vídeo de agradecimento Conseguimos a meta de mil inscritos Quando eu comecei esse canal, dia 1º de janeiro, a minha meta era chegar até dezembro com mil inscritos E hoje é dia 1º de junho, conseguimos bater essa meta Então, como forma de agradecimento, eu vou deixar disponível para vocês, para os tecladistas Todo o backup que eu uso nos meus shows Para os pianistas e os acordeonistas, eu vou deixar mais duas videoaulas dessa semana Então, mais uma vez, meu agradecimento Obrigado por acompanhar meu trabalho e segue o vídeo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.